Olá, vamos agora falar de aplicações do produto fatorial e do produto triplo. Então, com estas ferramentas nós podemos calcular de maneira prática distâncias de um ponto a uma reta no espaço, de um ponto a um plano, áreas de figuras planas e volumes de sólidos, e várias outras medições, como por exemplo, determina se três pontos no espaço pertencem ao mesmo plano, ou determina se duas retas estão no mesmo plano. Vamos ver agora exemplos ilustrativos do uso destas ferramentas. Vectores coplanares e o produto misto. Três vectores, UV e W, eles não estão no mesmo plano, se e só se o volume do paralelo epípedo gerado por eles é não nulo. Mas acontece que este volume é exatamente este produto misto, produto triplo misto. Bom, então, temos aqui um critério de coplanaridade de vectores. São três vectores, UV e W, pertencem ao mesmo plano, se e só se o produto misto deles é zero. Ou seja, se e só se o determinante das suas coordenadas, ponho as coordenadas de cada vector numa linha de um determinante, três por três, se e só se este determinante é zero. E se isso acontece, então eles estão no mesmo plano, eles são coplanares. Se for diferenciar, eles não são coplanares. Exemplo. Verificar se os pontos 1, 2, 4, menos 1, 0, 2, 0, 2, 2, menos 2, 1, menos 3, estão no mesmo plano. Bom, estes pontos estão no mesmo plano, se e só se o vetor AB, AC e AD foram vetores coplanares. Se todos estes vetores estão no mesmo plano. O que é que eu fiz? Eu tenho quatro pontos, eu escolhi um deles, e fiz o vetor desse ponto que eu escolhi para um outro ponto. Desse ponto para o segundo, desse ponto para o terceiro. Então, estes vetores, não é? Têm que estar no mesmo plano, se os quatro pontos estiverem no mesmo plano. Mas isso acontece se e só se o produto misto deles, destes vetores, é zero. Mas isto é o mesmo que este determinante ser igual a zero. E, de fato, verifica-se que ele é zero, e isto é o mesmo plano. As linhas do determinante é simplesmente o vetor AB, que é B menos A, o vetor AC, que é C menos A, e o vetor AD, aqui, que é D menos A. Substitui-se essas coordenadas, colocamos nas linhas de um determinante 3 por 3, calculamos o determinante, e ele está realmente zero neste caso. Portanto, os três pontos estão no mesmo plano. Falamos agora de volumes. O volume do tetraedro e uma área de triângulos. Então, reparem, isto aqui é um paralelo de pípedo, o paralelogramo, gerado pelos três vetores aqui, AB, AC, AD. E o tetraedro é o que está aqui destacado, certo? O tetraedro é esta região aqui destacada. Então, o tetraedro com vértices A, B, C e D, não coplanais, tem volume igual a um sexto do volume do paralelogramo, associado aos mesmos quatro pontos. Por quê? Bom, então, eu afirmo que o volume desta região aqui é um sexto do volume total aqui, do volume deste paralelogramo, deste setembro, isto tudo. Por quê um sexto? Reparem, primeiro, a gente pode dividir o paralelogramo em dois prismas. Eu posso cortar por este plano aqui, ok? Vou cortar por aqui, eu divido isto ao meio em dois prismas triangulares, né? Então, este triângulo aqui, e este triângulo aqui. Dois prismas triangulares. Certo? E agora, cada prisma triangular, se vocês pensarem em cada prisma triangular, vocês já observem que eu tenho três tetraedros dentro dele. Tenho este que está destacado, ok? Tenho outro que vocês podem enxergar como sendo D, B, A e este vértice aqui. Ok? E finalmente temos outro que é exatamente este vértice, para cá, para cá, para cá, para cá, e isto aqui. Ok? Tenho três tetraedros dentro do prisma. Como eu tenho dois prismas que formam o paralelogramo, então eu tenho seis tetraedros dentro do paralelogramo. Ok? Mas tem mais. É que, né, cada prisma é a união de três pirâmides triangulares, cada uma dessas pirâmides triangulares tem a base e a altura iguais à base e à altura do prisma. Ok? Vamos ver de novo. A base está aqui. A altura está aqui, desta pirâmide destacada. E as outras pirâmides têm a base aqui em cima. A altura aqui. Ok? E a outra tem base aqui e a altura aqui. Certo? Elas são três pirâmides que têm a base e a altura iguais à base e a altura do prisma. Ok? Já fizemos aqui esta identificação de elementos na figura anterior. Espero que vocês consigam fazer em casa. Ok? Então, o volume do tetraedro passa a ser um sexto, né, do produto misto dos vetores A, B, A, C e A, D. Ok? Que corresponde a A, B, A, C e A, D que corresponde a calcular o volume deste, o produto misto calculou o volume deste paralelogramo, deste tubo, e um sexto é o volume só deste tetraedro aqui de destacada. Pirâmide triangular. Finalmente, se eu quiser olhar para o triângulo A, B, D, por exemplo, A, B, D, seja este triângulo aqui, se eu quiser olhar para este triângulo, calcular a área deste triângulo, basta calcular A, B, produto vetorial com A, B, e dividir ao meio. Então, pela divisão do produto vetorial, a área, o triângulo A, B, D, é metade da área do paralelogramo gerado pelos vetores A, B e A, D. Isto podemos calcular pelo produto vetorial. Ok? E todas as outras faces do prisma, do paralelogramo, nós podemos calcular usando o produto vetorial de maneira rápida e prática. Um exemplo de aplicação, calculo o volume do tetraedro limitado pelos planos coordenados e pelo plano X sobre A e mais Y sobre B mais Z sobre C igual a 1, onde A, B e C são números positivos, constantes positivas. Isto aqui é a representação do plano. Ok? Aqui com A igual a 2, B igual a 2, também não, 3, B igual a 3 e o C igual a 4. Ok? Então, no fio anterior temos A igual a 3, B igual a 3 e C igual a 4. Ok? E A, B e C são A preciso ordenada e cota da interseção A, B, C do plano com os eixos O, X, O, Y e O, Z, respectivamente. Exemplo, a 3 é formada pela região limitada pelo plano dado pelos planos coordenados a região que está assinalada aqui esta região que está aqui em negrito que tem as linhas escuras o plano está aqui em azul Aquela região tem a altura C que é 4 e a base está no plano X, Y bom, de X ou Y e essa base é um triângulo retângulo com catetos de comprimento A e B Ok? Estamos tomando este triângulo Então, o volume é um sexto da ABC Ok? A vezes B vezes C porque A vezes B são os lados da base ou a área da base do triângulo e C é a altura Portanto, de fato se eu escrevermos as coordenadas do A como A 00 o B como 0 B0 e o C como 0 0 C nós podemos calcular usando a fórmula anterior um sexto do produto misto mas o produto misto ao A ao B é simplesmente colocar as coordenadas do A do B e do C em cada linha do determinante isto dá diretamente a B e do C então fica um sexto da ABC Outra coisa que nós podemos fazer com o produto misto aliás duas retas que são dadas por pontos pelos pontos e por vetores diretores então elas estão no mesmo plano imagina-se elas estão no mesmo plano então os vetores diretores e o vetor que vai do A1 para o A2 tem que estar no mesmo plano ok então eu preciso que o V2 o V1 e o vetor que liga o ponto A1 de uma reta ao ponto A2 de outra reta sejam coplanares então é preciso que elas estejam passadas no plano como elas estão se isso acontecer se isso acontecer o produto misto deviam com o V2 com o vetor que vai de um ponto de uma reta ao ponto de outra reta é nulo ou seja em outras palavras produto misto do vetor diretor de uma reta do vetor diretor de outra reta e um vetor que vai de um ponto de uma reta para o ponto de outra tem que ser zero isso é equivalente a dizer que elas estão no mesmo plano é um critério para conferir se elas estão no mesmo plano distância de um ponto de uma reta de novo temos um ponto P e temos uma reta que passa por um outro ponto P1 e tem um certo vetor diretor V está ilustrado aqui nesta figura aqui o P0 aqui o ponto P aqui o vetor V da reta R então observem o seguinte paralelogramo formado pelo vetor V e pelo vetor que liga P1 ao P0 ou P0 ao P1 tanto faz a área do paralelogramo este paralelogramo que está aqui desenhado é a mesma que a altura do paralelogramo que é a distância do P0 à reta ok temos aqui um ângulo reto isto é a altura do paralelogramo é a mesma coisa que a altura do paralelogramo vezes o comprimento do vetor V a área deste paralelogramo é D vezes o comprimento de V mas D é o que a gente quer a gente quer a distância do ponto à reta ou seja isto é o mesmo que a área deste paralelogramo mas a área deste paralelogramo é nada mais do que o produto vetorial é o comprimento do produto vetorial destes dois vetores ou seja o D de fato pode ser calculado fazendo o produto vetorial do vetor diretor da reta do vetor que vai de um ponto da reta ao ponto que nós queremos calcular a distância dividido pelo comprimento do vetor diretor da reta esta fórmula bem prática para calcular a distância do ponto à reta exemplo calculo a distância do ponto 1, 2, 3 a reta R dada por esta expressão em formato em inclusão paramétrica então a reta R passa por um ponto que eu vou chamar o ponto P1 1, 0, 2 podemos ler exatamente aqui e tem um vetor diretor que podemos ler aqui também menos 2, 2, menos 1 logo pela fórmula anterior o que a gente obtém D a distância entre o ponto 1, 2, 3 e a reta é o tamanho do produto vetorial entre o vetor diretor e o vetor que vai do ponto que nós queremos calcular a um ponto da reta dividido pelo comprimento do vetor diretor o vetor diretor está aqui isto aqui é o produto vetorial que nós queremos o vetor V menos 2, 2, menos 1 e o vetor P1 que nós podemos calcular facilmente como P1 menos P 0, 2, 1 0, 2, 1 4, 2, menos 4 dividido por 3 porque 3 sai desta expressão aqui a raiz nova e 4, 2, 4 segue do cálculo que eu fiz aqui para determinar o produto vetorial dos dois vetores acima o resultado é 1 terço vezes a raiz quadrada da soma dos quadrados descortadas do vetor que facilmente calculamos que é igual a 2 caso de distância entre retas vamos considerar primeiro dois casos mais fáceis que são facilmente resolvíveis imaginemos que temos retas paralelas neste caso reduz a calcular a distância entre um ponto de uma das retas e a outra reta reduzimos o caso anterior distância entre retas concorrentes 0 elas são concorrentes e interceptam-se num ponto a distância é 0 falta o que? falta o caso de distância entre retas reversas a R que passa pelo ponto P1 tem vetor diretor U e S que passa por um ponto P2 tem vetor diretor V então vamos observar o seguinte existem planos paralelos únicos P1 e P2 que contém uma das retas contém cada uma das retas vamos olhar aqui retas a figura então eu tenho aqui a reta R que é a reta S certo? então existe um único plano está aqui embaixo que contém a reta R e existe um único plano que contém a reta S e que são paralelos ok? e depois o que eu quero depois de obter estes dois planos eu observo este paralelogramo aqui que é feito como é o vetor diretor U de R o vetor diretor V de S e um vetor P1 é P2 P1 para P2 que P1 é um ponto uma reta e P2 é um ponto outra reta e o que eu quero essencialmente é a altura é a altura deste paralelogramo este paralelopíplo ok? é a altura deste paralelopíplo e eu vou poder verificar uma relação entre a altura do paralelopíplo a altura D que eu quero o volume do paralelopíplo e a área da base ok? é isso que vai ser vai ser resolvido aqui os dois planos podem ser encontrados como tomamos uma direção de um vetor ortogonal a ambas as retas que é o produto vetorial dos dois vetores diretores e consideramos os planos que são ortogonais a este vetor W que eu achei e que passam pelo P1 e pelo P2 ok? a partir daí a distância D entre as retas é a altura é a distância entre estes planos que é aquela altura daquele paralelopíplo paralelopíplo de fato então vemos que a distância D é a altura daquele paralelopíplo e o volume deste paralelopíplo é a área do paralelogramo da base vezes a altura ok? então o paralelogramo na base tem área U produto vetorial com V e a altura é P1 e esse produto dá o volume mas o volume eu posso calcular usando UV e P1 e P2 resultado o volume U vezes V produto com P1 e P2 produto misto U vezes P1 e P2 é o volume do paralelogramo é igual a altura que é a distância que eu quero calcular multiplicada pela área da base que é calculada pelo tamanho deste produto vetorial produto vetorial por V concluimos podemos calcular o D então via esta razão este quociente eu divido este produto misto pelo comprimento do produto vetorial então eu pego no produto misto dos vetores diretores com um vetor que liga um ponto de uma reta a um ponto a outra reta e divido pelo tamanho do produto misto dos vetores diretores produto perdão pelo tamanho do produto vetorial dos vetores diretores exemplo calculo a distância entre as retas reversas R1 Y igual a 3 Z igual a 2X e R2 que é dada por X igual a Y igual a Z ok então nós temos aqui P1 um ponto de R1 030 com o vetor diretor 102 e o ponto por exemplo 000 de R2 com o vetor diretor 111 aplicando diretamente a fórmula anterior ok aqui o 0 menos 3 0 é simplesmente o o vetor P2 P1 ok faço os cálculos aqui portanto em cima é um determinante que dá 3 e o denominador é este vetor que é correspondente ao comprimento deste vetor aqui logo recuperando as quantas que é a raiz de 3 meses ok então outro exemplo há esta reta ortogonal ambas as retas do exemplo anterior que passa pelo ponto 1, 2, 3 nós temos os vetores diretores que já calculamos anterior um vetor diretor da reta solicitada tem que ser dado pelo produto vetorial destes dois que nós podemos calcular menos 2 I mais J mais K já havíamos calculado antes então a reta solicitada tem uma equação paramétrica que é simplesmente passa por 1, 2, 3 tem esta direção deste vetor aqui menos 2, 1 ok então esta equação paramétrica x, y, z igual a 1, 2, 3 mais T vezes menos 2, 1, 1 em que o T é qualquer parâmetro real então observem que nós calculamos a distância entre estas mesmas retas reversas antes usando um método completamente diferente que não usou o produto vetorial o seu efeito módulo anterior do curso nós achamos a única reta ortogonal que intersecta ambas as retas dadas e calculamos a distância entre os pontos de intersecção destas duas retas então reparem agora foi muito mais simples valeu a pena aprender a usar o produto vetorial agora é muito mais rápido a distância de uma reta a um plano agora reparem que ela só está definida se a reta é paralela ao plano caso contrário a reta e o plano se interceptam e portanto a distância entre eles é nula sendo a reta paralela ao plano a distância entre a reta e o plano é a distância de qualquer ponto fixado da reta ao plano já nós podemos mais um exemplo de aplicação vamos determinar a distância da reta r dada por x igual a 3y igual a 4 só esta parte de equações ao plano x ao z ao plano y ao z ao eixo ao z e ao plano pi dado por x mais y menos 12 igual a 0 então observamos que a reta r ela é paralela ao eixo z ela é dada por x constante igual a 3y constante igual a 4 portanto é uma reta paralela ao eixo z o veículo diretor tem que ser 001 por exemplo paralela ao eixo z ela contém por exemplo o ponto 3 4 0 certo então a distância ao plano x ao z que corresponde a y igual a 0 é 4 porque basta observar então o plano x ao z o plano que tem aqui contém o eixo vermelho e o eixo azul a distância a ele é esta coordenada aqui que corresponde a 4 é a coordenada y é a ordenada ok a distância ao plano x igual a 0 que é o plano y ao z é 3 y ao z é o plano que contém o eixo verde e o eixo azul y ao z e a distância a ele é a abscissa é 3 certo ao eixo o z bom o eixo o z corresponde a vermos a distância deste ponto a este ponto à origem é a mesma coisa porque ela é sempre igual aqui em todos os níveis todas as altas todas as cotas aqui então é a mesma coisa que esta distância aqui e a distância destas duas retas ao eixo z a reta vermelha a nossa reta então é simplesmente a distância do ponto 3 4 0 à origem ok que é a raiz quadrada de 3 quadrado mais 4 ao quadrado que é 5 e a distância ao plano pi bom este plano observa este plano é ortogonal a 1 1 0 pela sua equação e este 1 0 é ortogonal a 0 0 1 portanto portanto o plano é paralelo à reta r é paralelo à pi e a sua distância de plano é a mesma que a distância do ponto 3 4 0 a pi certo ou seja o plano pi está aqui representado ele tem que ser paralelo à reta porque um vetor perpendicular ao plano também é perpendicular à reta então são paralelos ok e como é que nós calculamos a distância ao plano bom temos o ponto 3 4 0 temos o plano x mais y menos 2 igual a 0 e pela forma da distância de um ponto ao plano nós obtemos imediatamente o seguinte eu substituo o 3 4 0 nesta equação obtenho esta norma e este módulo e divido pela raiz quadrada do vetor ortogonal ao plano pelo comprimento do vetor ortogonal ao plano e obtenho 5 sobre raiz de 2 certo a próxima parte do curso que nós vamos iniciar depois envolve o estudo de sessões cónicas dâpor o o a o e o o o o o Obrigado.